Agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos nesta casa para podermos estudar um pouco mais dessa doutrina que nos esclarece, que nos convida à reflexão e à prática dos ensinos de Jesus no nosso dia a dia. Que o nosso irmão que fará uso da palavra seja inspirado e ajudado por esses irmãos que aqui estão e que nos ajudam no trabalho dessa casa. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sandro Veras falando, buscamos tormentos voluntários? Buscando fazer a gente pensar um pouquinho mais com essas perguntas. Boa noite. Tem alguém com frio hoje aí? Quentinho, né? Teste de fé, né? Via casa espírita com chuva e frio, né? Bom, esse tema... Eu abri aqui o... Hoje eu abri, antes de começar a falar, eu abri aqui agora há pouco um site que eu sempre consulto, que ele dá informações online sobre população e tal. Então, normalmente, eu passo algumas informações, né? E eu estava olhando aqui, hoje nós já somos no planeta 8 bilhões e 43 milhões de almas encarnadas. Almas encarnadas. Bacana, né? Para quem estava achando que o mundo ia acabar na pandemia, estamos aí em franca evolução, aumentando cada vez mais em ritmo acelerado a população do planeta, recebendo o tempo inteiro novas almas, novos espíritos para juntos buscarmos aí aprender a lidar com os problemas e não ficarmos aí em busca de tormentos voluntários, né? Esse tema, essa semana que passou, na sexta-feira, nós tivemos uma reunião, uma reunião pequena, um grupo pequeno, onde as pessoas podem fazer perguntas. Então, esse tema, eu usei ele nessa pequena reunião com esse grupo e achei bastante interessante, porque surgiram várias reflexões em torno desse tema e eu achei legal trazer e por que não a gente ampliar um pouco mais. Ele está no capítulo 5 do Evangelho Segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os aflitos. Muita gente, equivocadamente, pensa que nós, espíritas, achamos que tem que sofrer para evoluir. Errado isso. Não existe, dentro da doutrina espírita, nenhum direcionamento dizendo que nós precisamos sofrer. Absolutamente. A gente sofre porque quer. É diferente. Nós sofremos porque nós buscamos, de alguma maneira, esse sofrimento. Certo ou errado? Muita gente fica em dúvida, né? Será que eu busco o sofrimento? Será que eu valorizo demais os problemas, as aflições que chegam até mim? Então, esse item 23, ele fala sobre os tormentos voluntários. Nós buscamos esses tormentos diariamente? Nós valorizamos demais o sofrimento? Como tem sido a nossa postura? Nós já falamos aqui de felicidade, nós já falamos de problemas, mas esse tema chama muito a atenção por quê? Porque problemas, aflições, angústias, todos nós teremos. Todos nós temos, vamos ser mais exatos, né? Todos nós temos problemas, todos nós temos aflições, todos nós temos angústias. então ele não discute o fato de ter ou não ter. A discussão aqui é buscamos ou não a valorização desse sofrimento, dessa aflição. Quando nós buscamos aí o melhoramento, melhorar a nossa vida, às vezes a gente tem um carro, não está satisfeito, a gente quer um carro melhor. eu não estou dizendo com isso que não vale a pena a gente almejar, sonhar, buscar, lutar para conseguir coisas melhores. Não é isso. Isso é válido. O grande problema é o meio que a gente se utiliza e a energia que a gente imprime neste fato. Se o fato de não termos um carro novo ou não termos uma casa bonita faz mal para a gente, nós estamos buscando de alguma maneira um tormento voluntário. Por que voluntário? Porque depende única e exclusivamente da nossa vontade. É como um serviço voluntário. Eu faço ou não faço? Eu posso querer. Mas o que que me leva? Qual é o sentimento que me leva a querer algo melhor? a maneira que eu me utilizo para melhorar a minha vida, para buscar uma posição melhor dentro da empresa em que eu trabalho? O que que eu faço para conseguir essa posição? em casa, com as minhas relações, com a minha família, será que eu me afasto das pessoas ou eu continuo convivendo às vezes com algumas pessoas que não me fazem tão bem? São escolhas nossas. Se existem pessoas que não nos fazem bem, que me trazem mal, é uma escolha minha querer conviver e continuar tendo os mesmos sentimentos ou me afastar. Eu não estou dizendo com isso que a gente deve se afastar, eu estou dizendo que a gente deve mudar a nossa postura. Muitas vezes basta que a gente reflita sobre a maneira de agir. Às vezes se afastar não é a solução, porque a gente leva o problema junto. Não adianta a gente ir para outro país buscar uma vida melhor, porque somos nós. Nós somos o problema. Nós, as aflições são nossas. Eu vou levar as minhas aflições, as minhas dúvidas, as minhas incoerências para onde eu for, para o lugar que eu estiver, com a companhia que eu estiver, no trabalho que eu estiver. Então por isso que é importante a gente buscar entender que dor, aflição, sofrimento nós teremos porque vivemos num planeta de provas e expiações. Ninguém vem ao planeta Terra a passeio. Ninguém. Nenhuma alma, nenhuma desses oito bilhões de almas encarnadas hoje no planeta estão aqui a passeio. todos têm questões a solucionar. Aqueles que estão de alguma maneira um passo à frente ou dois ou três na escala evolutiva à nossa frente estão aqui em missão e têm um comprometimento enorme com o planeta e com o momento que se vive. Então eles têm o que fazer. de alguma maneira eles sofrerão terão aflições por questões que não serão solucionadas da maneira que eles pensam que tem que ser mas sim da maneira que deve ser. Nessa conversa na sexta-feira uma pessoa levantou uma questão dizendo o seguinte se eu me lembro bem eu acho que a gente já conversou sobre esse assunto mas tem tanto tempo porque esse texto vocês vão ver Fenelon que é o espírito que enviou essa mensagem em 1860 ele começa falando sobre a felicidade e uma pessoa levantou a seguinte questão como é que eu posso ser feliz se eu ainda vejo tristeza se eu ainda vejo pessoas em sofrimento se eu ainda vejo pessoas na rua com frio nessa época aqui pra gente como é que a gente consegue ser feliz assim dessa maneira e isso gerou uma certa discussão entre as pessoas que estavam cada um colocou um pensamento e me veio o seguinte pensamento existem planetas mais evoluídos planetas ditosos planetas felizes e lá vivem espíritos felizes ditosos evoluídos entendedores mais muito mais do que nós das leis esses espíritos são felizes? são felizes gente? são, não são? são espíritos felizes atingiram um nível de evolução que permite a eles ser feliz porque felicidade não está em momento não está em bens materiais felicidade é um estado de espírito você chega num nível que aquele estado de espírito seu está sempre feliz está sempre bem a gente não conhece isso mas a gente imagina que seja assim então esses espíritos são felizes eles não estão momentaneamente felizes eles são felizes mesmo sabendo que existem planetas inferiores com espíritos em provas e expiações planetas primitivos com espíritos passando extrema dificuldade dor e sofrimento eles não deixam de ser felizes por quê? hã? exatamente eles já passaram por esse momento eles sabem que nós chegaremos lá eles têm certeza do caminho evolutivo de como funciona então eles continuam felizes mesmo sabendo que existem almas que estão em franco problema em franca prova em franca expiação ah, mas nós ainda não temos essa capacidade claro eu entendo perfeitamente nós temos altos e baixos momentos que estamos um pouco mais felizes outros momentos estamos tristes deprimidos depressivos e assim nós vamos levando a vida mas por que que nós temos nós somos essa gangorra de emoções porque nós ainda não temos a nossa fé estabelecida é difícil a gente descrever a fé mas a gente escuta tanta gente falar tanta coisa totalmente diferente que vai contra aquilo que a gente precisa e pessoas que deveriam incentivar passar força justamente trazem uma visão contrária vamos aqui ao ao texto propriamente dito bom primeiro eu queria passar para vocês o que são tormentos tormentos são dores agonias desgraças torturas aflições angústias atribulações desesperos infortunios isso é tormento e voluntários o que se pode optar por fazer ou não então o que Kardec está querendo que a gente entenda a gente pode optar em ter ou não dores agonias desgraças torturas aflições angústias decorrente de algum problema o problema nós teremos dependendo da maneira como vamos encarar essa aflição essa desgraça essa tortura nós iremos piorar ou não a nossa situação então ele começa o texto assim evangelho segundo espiritismo capítulo 5 item 23 os tormentos voluntários fenelon 1860 primeiro parágrafo o homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante porque a felicidade sem mescla não existe na terra eu marquei aqui mescla porque a felicidade sem essa mistura de dor e alegria não existe no planeta foi o que nós começamos a falar ninguém veio a passeio ninguém veio para ser 100% feliz mas é possível ser feliz e isso a gente vai ver nesse primeiro parágrafo e fenelon continua entretanto apesar apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida dele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa veja que bacana ao mesmo tempo que ele começa o texto dizendo que o homem está incessantemente à procura da felicidade e essa felicidade nos escapa o tempo inteiro é possível ser feliz mas a felicidade relativa se eu pedir para cada um de vocês aqui descrever o que é a felicidade plena a gente não consegue não exatamente como ela é mas de acordo com o nosso entendimento de felicidade para alguns a felicidade vai ser não eu gostaria de hoje estar num lugar ensolarado lá em natal num resort na beirada da praia quentinho bem melhor tem gente que gosta do frio mas eu já gostei muito hoje em dia tenho extrema dificuldade com o frio para outros a felicidade seria trocar o carro um bem material para outros comprar uma casa grande para outros a felicidade é receber um prato de sopa e um chá quente numa noite fria como essa de hoje dependendo para quem a gente pergunta a resposta vai nos surpreender as vezes a gente está em busca de um emprego de uma melhora o fechamento de um contrato que vai trazer um bom dinheiro isso vai nos trazer um momento de felicidade isso vai nos trazer uma alegria e Kardec preocupado com isso no livro dos espíritos na questão 920 Kardec pergunta o homem pode gozar na terra uma felicidade completa quando ele pergunta isso a espiritualidade ele está perguntando isso a espíritos que sabem exatamente o que é essa felicidade completa não são leigos e eles respondem não imagina a tristeza de quem está perguntando dá para ser feliz completamente na terra e o cara fala não o cara fala nossa o que vai ser da minha vida né pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra e aí eu pergunto a vocês vocês são felizes? tem gente que não fez nem sim nem não tem gente que balançou a cabeça vocês são felizes? são? todo mundo é feliz? não? às vezes isso é uma mescla né tem momentos que a gente está muito feliz tem momentos que a gente está triste faz parte faz parte da caminhada terrena não há como ser diferente é para isso que nascemos exatamente para a gente ter esse confronto esse estímulo porque isso é um estímulo gente vamos imaginar nós nós quando reencarnamos quando nascemos Deus Deus nos deu coisas fantásticas a primeira a reencarnação a gente pode errar o quanto for que a gente vai voltar e refazer é bom e é ruim porque a gente sabe que pode errar e pode refazer tudo bem mas a gente sabe que não vai ficar queimando eternamente no fogo do inferno nem vai eternamente ficar no céu no paraíso imaginem a tortura de ficar eternamente no paraíso pode ser bom hoje se a gente está passando por algum problema alguém fala você vai direto para o paraíso vai ficar lá eternamente a gente vai aguentar uma semana depois disso passa a ser chato nessa mesma reunião na sexta-feira uma menina falou ah pra mim ser feliz seria viver sem problema o que seria da vida se não tivéssemos problemas coitado do advogado do médico dos administradores de problemas dos psicólogos dos psiquiatras está tudo bem nós vamos resolver o que é lógico e natural que quando a gente fala de um planeta ditoso e feliz existem lá profissões trabalhos tarefas que a gente nem imagina quais são a gente não faz ideia de como funciona mas hoje no nosso entendimento a felicidade relativa é relativa ao nosso conhecimento a nossa capacidade e dentre essas duas coisas que eu falei Deus nos deu a reencarnação e qual foi a outra coisa o livre-arbítrio cara é fantástico o livre-arbítrio é fabuloso a gente pode fazer o que a gente quiser da vida imagina Valéria você pode levantar aqui agora e embora e nunca mais voltar você pode resolver abandonar tudo sumir pelo mundo você pode largar seu emprego você pode fazer o que você quiser Deus nos facultou nos deu falou toma aqui faz da sua vida o que você quiser agora imaginem vocês com essa liberdade que nós temos a gente usar o livre-arbítrio para o nosso sofrimento não é incompreensível isso? como é que pode eu ter tanta liberdade Deus me dá tanta oportunidade de eu fazer o que eu quiser da minha vida e eu usar essa liberdade que Deus me dá para sofrer não faz sentido aí alguém pode estar pensando e falar não, mas eu não faço isso beleza vamos lá quando a gente faz uso de alguma alguma droga aí eu boto fumo bebida vou nem falar comida em excesso porque senão eu me entrego né alguma doença eu tenho um problema renal sou péssimo para tomar água vira e mexe eu vou parar no hospital crise renal tenho que tomar água e não faço ó o Valério já falou tá na mesa não não botei na boca ainda tenho extrema dificuldade com isso alimentos saudáveis minha mulher vive em torno disso trabalha com isso fabrica isso sem glúten sem leite sem não sei o que eu as vezes como fico ruim passo mal mas eu como e aí vocês vão pensando aí o que é que vocês fazem que vocês sabem que prejudica mas vocês continuam fazendo o que nós fazemos ó tem que fazer ginástica tem que caminhar coração tá assim tá assado precisa fígado tá ruim e a gente muitas vezes é o que a gente faz com a nossa parte moral mesma coisa às vezes a gente maltratou alguém a gente foi indelicado com alguma pessoa a gente magoou essa pessoa a gente encontra a pessoa tem a oportunidade de corrigir o que a gente faz vai pro outro lado se esconde troca de calçada espera a pessoa passar ah deixa passar a gente se omite do problema e o que que a gente faz com isso a gente aumenta o nosso sofrimento muitas vezes a gente passa muito tempo pensando no passado no que deixamos de fazer no que fizemos de errado na criação que tivemos na maneira como evoluímos isso traz o que angústia depressão o nosso pensamento está lá outras pessoas vivem demasiadamente aonde no futuro isso causa o que ansiedade altera batimento cardíaco respiração você fica o tempo inteiro projetando o futuro pensando no que vai ser e esquece de viver o presente tem uma frase que diz isso aí a gente vive como se nunca vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido vai chegar a hora vamos desencarnar todos nós vamos morrer não levaremos nada do que temos material só o conhecimento e as coisas boas e ruins que a gente vai ter a oportunidade de fazer o resto fica tudo e rapidamente seremos esquecidos assim como nós nos esquecemos de muitas pessoas que já foram é o processo natural não há como ser diferente e quando chegar a hora de voltarmos faremos lá o nosso processo reencarnatório faremos lá a nossa configuração nasceremos de novo se Deus quiser no planeta Terra que Deus nos dê essa oportunidade porque vamos herdar isso que está aqui não pensem que será diferente no Brasil possivelmente em Friburgo como diz Rogério provavelmente em Conselheiro Paulino no caso dele no bairro eu na Chácara do Paraíso no mesmo círculo familiar para a gente conseguir fazer o que? colocar em ordem os nossos tormentos são oportunidades que nós temos e Kardec faz um comentário veja a inteligência de Kardec olha o comentário eu coloquei o comentário inteiro eu até tentei pensei em cortar um pedaço e outro mas não dá para cortar porque senão a gente estraga Kardec diz o seguinte o homem bem compenetrado no seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem é como uma parada momentânea numa hospedaria precária olha que bacana o homem compenetrado no seu futuro imagina-se quando no planeta terra encarnado como numa hospedaria precária estamos em um hotel zero estrela gostamos do planeta não gostamos? o planeta é espetacular mas estamos numa hospedaria precária segundo Kardec ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito seus preparativos para ela então ele diz que esse homem compenetrado com o destino futuro que sabe quem é um homem compenetrado com o destino futuro e que sabe o que vai acontecer hoje no planeta os espíritas ou alguém tem dúvida disso estamos estudando a gente vem a casa espírita a gente estuda a doutrina responde as nossas questões ou nós não acreditamos naquilo que professamos a gente sabe qual é o ritmo a gente sabe o que vai acontecer a gente sabe o que tem que fazer então se a gente sabe a gente não tem que se estressar com as coisas que acontecem com os problemas que surgem com as aflições com os percalços muitos deles escolhidos por nós agora não vamos pensar aqui porque espírita tem um problema espírita deu errado ele diz algum espírito maléfico está me obsediando e não está deixando eu cumprir aquilo que eu tenho que fazer balela gente balela conversa fiada não estamos fazendo porque não estamos conseguindo fazer a gente não está se empenhando em fazer acontece outro problema não isso foi porque em outra encarnação eu fiz isso eu me arrisco a dizer não vou falar aqui números absurdos mas eu me arrisco a dizer que mais de 70 80% dos nossos problemas são daqui do hoje da nossa caminhada atual talvez até 90% que a gente não escolheria uma uma gama enorme de problemas a resolver sem ter capacidade para isso então a gente entra na vida com algumas provas escolhidas para que a gente possa superar passar e outros problemas vão surgindo porque a gente vai cometendo erros a gente vai valorizando demais o que nós já temos então a doutrina nos dá a fórmula mostra a estrada mas caminhar por ela é cada um de nós Kardec continua somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos as leis da existência corpórea pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos se remontarmos pouco a pouco a origem do que chamamos infelicidades terrenas veremos a estas na sua maioria como a consequência de um primeiro desvio do caminho certo em virtude desse desvio inicial entramos no mau caminho e de consequência em consequência caímos afinal na desgraça Kardec também não economizou nenhuma palavra né o que que ele diz aqui se hoje nós estamos passando por algum sofrimento por alguma tortura por alguma aflição muito grande essa aflição ela teve um start ela teve um ponto de partida teve um momento inicial se a gente remontar o que que ele faz faz um exercício pensa em tudo que aconteceu nos fatos que te trouxeram até aqui remonta na sua mente e vê onde iniciou o problema e as atitudes que nós tivemos a postura que nós tivemos e se a gente tomou esse caminho errado e não conseguimos retomar o caminho certo de pouco a pouco é o que ele diz caímos afinal na desgraça porque demora muito tempo para a gente voltar àquele ponto de equilíbrio quando nós nos desequilibramos para voltar àquele ponto de equilíbrio é um esforço enorme que precisa se fazer em qualquer situação da nossa vida se a gente vê aqui um problema materialmente vamos lá falar materialmente que a gente trabalha você tem uma empresa a sua empresa está indo mal você não toma nenhuma atitude para reverter aquele processo cortar custo buscar matéria-prima diferente mais barato fornecedor negociar dívida se você deixa a coisa desgringolar o que que acontece chega um momento que você não aguenta você fecha você quebra moralmente a mesma coisa fisicamente uma doença se a gente começa pô estou sentindo uma dorzinha e aí você toma uma analgésica você toma um negócio você começa a se medicar e tal e a dorzinha não passa e você segue naquele uma hora estoura e aí você vai parar no hospital às vezes irreversível o problema moralmente é a mesma coisa se a gente se sente fraco desanimado se a gente vê que está em rota de colisão a gente tem que reverter o processo se a gente segue na mesma linha no mesmo trilho o que que vai acontecer teremos problemas vamos chegar lá na espiritualidade vai dar tudo errado e a gente vai ter que voltar quer dizer voltar voltaremos mas para refazer todo aquele processo na questão 922 Kardec pergunta a felicidade terrena é relativa a posição de cada um aqui ele está afirmando a felicidade terrena é relativa a posição de cada um é a felicidade relativa que a gente estava conversando o que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro vejam se não é assim tem pessoas que vivem muito felizes em lugares muito simples na roça no meio dos animais cultivando suas plantinhas seus alimentos aposentadoria de mil e trezentos mil e quatrocentos reais por mês fica feliz não busca nada além daquilo que ela já tem não almeja o que o outro tem outras pessoas impossível uma vida daquela aquilo traria uma tortura e um sofrimento enorme é o que a gente falou aqui a felicidade hoje para quem está na rua um cobertor e um prato de sopa a gente já tem o cobertor e temos o banquete em casa então o que falta para um às vezes o outro tem excesso e aquilo ali não nos dá felicidade relativa e aí ele continua há entretanto uma medida comum de felicidade para todos os homens e os espíritos respondem para a vida material a posse do necessário para a vida moral a consciência pura e a fé no futuro paz paz de espírito certeza de que estamos fazendo o certo o correto esse é o caminho para a felicidade no segundo parágrafo desse texto tormentos voluntários Fenelon diz o seguinte o homem procura a felicidade nas coisas perecíveis sujeitas às mesmas vicissitudes ou seja nos gozos materiais em vez de buscá-la nos gozos da alma que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes em vez de buscar a paz do coração única felicidade verdadeira neste mundo ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo e coisa curiosa parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar vejam se não é interessante a nossa posição e aí a gente vai voltar no livre-arbítrio olha o que eles dizem coisa curiosa parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabe evitar por que que a gente não muda a situação a linha de pensamento a postura se a gente sabe e tem certeza de que aquilo vai nos trazer problemas maiores tormentos não é uma questão que traz uma reflexão profunda por que continuar da maneira que eu estou se eu preciso me modificar pra que continuar a fazer o que eu estou fazendo se eu preciso mudar a minha rota essa semana que passou o estava eu e o anjo a gente até riu bastante que um amigo nosso falou o seguinte falou não eu estou muito sem problema eu vou arrumar um problema grande porque pelo menos agora nos próximos cinco anos eu vou ficar vivo e ativo eu estou precisando de um problema porque eu preciso ser útil eu vou ser útil e a gente riu por que? porque a utilidade a utilidade da pessoa pode prolongar a nossa vida vocês já pensaram nisso? já pensaram nessa possibilidade? a utilidade pode abreviar um sofrimento tem um caso interessante de uma história que roda nas casas espíritas de um senhor que foi reencarnar ele tinha feito extremo mau uso das mãos do braço ele tinha feito extremo mau uso e ia reencarnar e aí no momento do planejamento reencarnatório avisaram ele ele foi avisado falou olha num certo ponto da sua vida num período da sua vida em que você sempre comete esses delitos você vai sofrer um acidente e vai perder o braço e você vai ter a oportunidade de se refazer porque era a única maneira encontrada para que ele pudesse não cometer os mesmos erros e aí o espírito reencarna só que reencarna com aquilo na mente e ele começa a dar um rumo na vida dele totalmente diferente desde criança ele já era uma pessoa uma criança diferente uma criança aprazível uma criança voltada para Jesus para o evangelho e ele tomou um rumo de vida totalmente diferente quando chegou naquele período ele sofreu um acidente sofreu perdeu a ponta do dedo perdeu a ponta do dedo por quê? porque ele deu a vida dele um caminho diferente então nós podemos abreviar suavizar o nosso sofrimento? claro que podemos depende da gente depende da nossa utilidade se a gente está sendo útil para muita gente ajudando muita gente não tem ninguém que faça aquela tarefa vocês acham que os espíritos a espiritualidade vai te retirar dali ela vai te manter até conseguir te substituir até lá a gente vai ficar então esse amigo nosso trouxe uma uma visão diferente quando ele disse eu vou ser útil por mais um período porque assim ninguém vai pensar em me levar vou ficar por aqui é um raciocínio lógico não é utilidade que a gente pode utilizar aqui e na questão 921 aqui eu botei só a resposta o homem é na maioria das vezes o artífice de sua própria infelicidade praticando a lei de Deus ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro então no planeta terra nós podemos com certeza com certeza ser feliz e aí essa pergunta ela encabeça o último parágrafo desse item 23 do evangelho os tormentos voluntários haverá maiores tormentos que o causados pela inveja e o ciúme aí eu fiz questão de colocar aqui a diferença entre inveja e ciúme o ciúme faz com que temamos perder aquilo que possuímos enquanto a inveja provoca tristeza pelo fato dos outros possuírem o que não temos então o ciúme é o medo que a gente tem de perder algo que a gente julga ter possuir e a inveja provoca tristeza pelo fato da gente não ter aquilo que outras pessoas tem embora embora haja diferença entre ciúme e inveja parece-nos que são espécie de primos irmãos e aí o último parágrafo Fenelon diz assim para o invejoso e o ciumento não existe repouso sofrem ambos de uma febre incessante as posses alheias lhes causam insônias os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens seu único interesse é o de eclipsar aos outros toda a sua alegria consiste em provocar nos incessatos como eles a cólera do ciúme pobres incessatos com efeito que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida não é a eles que se aplicam estas palavras bem-aventurados os aflitos porque serão consolados pois os seus cuidados não tem compensação no céu nós por algumas vezes naturalmente a gente sente ciúme e a gente sente inveja ciúme de perder algo que a gente tenha de abrir mão de algo que a gente já tenha conquistado querer algo melhor materialmente para a nossa vida eu não estou dizendo que isso é ruim absolutamente é super justo a gente lutar e buscar uma melhora de vida mas a grande questão é que a gente precisa olhar para aqueles que tem menos porque olha a última como o tempo já está já está muito próximo do fim eu quero ler só esse último trecho porque ele diz o seguinte ele apresenta o problema ele diz que é possível e ele dá a solução quantos tormentos pelo contrário consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui ser feliz com o que tem que vê sem inveja o que não lhe pertence que não procura parecer mais do que é está sempre rico pois se olha para baixo em vez de olhar para cima de si mesmo vê sempre os que possuem menos do que ele está sempre calmo porque não inventa necessidades absurdas é exatamente viver com o que a gente tem na posição que a gente tem da maneira que nós estamos porque fatalmente foi o que nós escolhemos esse foi o nosso planejamento espiritual e a pergunta que eu botei lá no no na chamadinha do estudo que ele faz é a última é a última frase desse desse trecho né desse desse item e a calma no meio das tormentas da vida não será uma felicidade se a gente está no meio de um problema enorme manter a calma a sobriedade não é uma felicidade quando a gente se envolve em um acidente em que as pessoas estão extremamente né irritadas nervosas querendo brigar não é uma felicidade eu tenho alguns amigos e eu costumo contar isso e talvez alguém se identifique eu não bebo já já não bebo há muitos anos nem lembro quanto tempo mas há muito tempo eu não bebo e eu tenho alguns amigos que bebem e bem né e aí normalmente quando se reúne as crianças né as famílias e tal eu sempre fico na churrasqueira dá pra perceber né eu sempre fico na churrasqueira e como eu não bebo eu tomo ali um refrigerante um suco e eu vejo o processo de cada um deles chega um momento chega um momento que eles estão num estado alguns chegam perto e me falam pô eu não entendo como é que você pode não beber eu falo cara se você conseguisse ver o que eu estou vendo em vocês e de vocês e a atitude de vocês cara vocês não beberiam mais porque os caras ficam num estado que é uma coisa chega a ser cômico entendeu o que as pessoas fazem o que as pessoas falam e pensar naturalmente que eu já fiz aquilo ali que eu já bebi nada contra quem bebe quem gosta de beber problema nenhum tá cada um faz o que quiser livre-arbítrio né Deus não proíbe ninguém de fazer nada mas eu olho aquilo ali e falo depois eu conto eu falo não que isso tá maluco cara você fez isso aí foi assim foi assado então é a gente saber observar entendeu no início eu fiz um esforço pra mudar hoje eu não faço esforço nenhum hoje é natural e é assim com todas as atitudes na nossa vida tudo que a gente quiser fazer quer parar de fumar larga o cigarro busca um médico um tratamento busca um apoio a gente sabe que precisa ter uma força externa muitas vezes pra nos impulsionar mas é possível fazer mas tem que querer tem que se fazer o esforço então essa questão essa pergunta a calma no meio da tormenta ajuda muito se a gente se irritar por exemplo numa discussão de trânsito vai sair uma briga às vezes sai uma morte se a gente fica parado pensando em um problema o tempo inteiro a gente vai cansando a nossa mente a gente vai se desgastando energeticamente a gente causa uma série de problemas aumenta a pressão a pessoa tem problemas no estômago e assim a gente vai piorando a nossa situação a nossa saúde se a gente vive demasiadamente pensando no futuro a gente causa muita ansiedade vamos aproveitar o momento presente se a gente está com amigos com família se a gente tem essa oportunidade se isolar um pouquinho ler alguma coisa saudável boa que tragam boas reflexões faz muito bem evitar redes sociais demais hoje em dia as pessoas não tem gente feia na internet nas redes sociais esses dias eu até brinquei eu e meu filho fomos fomos em São Paulo num fornecedor e esse fornecedor espero que ele não escute para ele não saber que isso aconteceu ele me mandou o contato de uma vendedora e aí mandou o contato da vendedora eu falei com meu filho ó João essa menina aqui a foto da menina é uma modelo estou falando com vocês uma modelo cara uma modelo falei ó João fulano mandou quase que eu falei o nome dele fulano mandou nessa foto para a gente procurar lá falei beleza João falou beleza aí a gente foi cheguei lá um centro de distribuição grande aí aí a pessoa a menina veio até mim aí eu falei ah estou procurando fulana aí ela falou sou eu aí eu não tive reação e o meu filho percebeu a minha reação aí falou não é opa pai é ela tal ela falou ah eu te conheci pela foto a mulher ainda falou comigo eu falei gente outra outra pessoa né isso não é uma crítica beleza pode botar mas se a gente for olhar a rede social as pessoas estão comendo só coisas lindas maravilhosas e gostosas só estão visitando lugares perfeitos estão sempre viajando estão sempre bonitas dá inveja não dá inveja isso traz angústia pra gente então vamos né vamos saber nos posicionar isso acontece demais são coisas simples entendeu vamos procurar ver coisa boa na internet né aquilo que a gente quando a gente abre o facebook ou instagram aquilo que aparece primeiro é é onde nós estamos sintonizados entendeu então se a gente se sintonizar com coisa boa tá espero que tenha trazido aí algumas reflexões tenha uma ótima noite que Jesus abençoe a cada um de vocês